Hidróxido de sódio e gonidina, gente, não são substâncias compatíveis com descolorante. É colocar o descolorante e o cabelo cair. São substâncias que agem de uma maneira um pouquinho diferente e mudam. Eles invertem as ligações de sulfeto, o cabelo muda completamente e aí quando se vier tiglicolato é partir na certa, tá bom? Então cuidado com hidróxido de sódio e muito cuidado com... Cuidado não, não façam. Se o cabelo tiver alisamento com hidróxido de sódio ou gonidina, não façam descoloração e tome muito cuidado para fazer coloração. Se tiver tiglicolato de amônio ou qualquer um dos aldeídos aqui que a gente citou ou qualquer outra substância que seja um aldeído, dá para fazer, mas com muito cuidado. Tchau! Tchau! Tchau!